Oi, gente! Cá estou eu com mais um vídeo pra este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Laína Oliveira. Neste canal, compartilho vlogs diários da minha vida com a minha família. Sou mãe de quatro crianças incríveis, mas também sento aqui, gente, deixa eu lembrar, peraí. Mas também sento aqui pra conversar com vocês assuntos importantes ou responder perguntinhas ou falar coisas que aconteceram comigo. Então já clica em gostei no começo do vídeo, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. Gente, eu tenho que falar baixo porque todos os meus filhos estão dormindo e hoje foi um trampo. A Yasmin não dormiu durante o dia e eu não tava muito bem, tive uma espécie de intoxicação alimentar, vim melhorar agora, tomei bastante remédio e, nossa, foi tenso, foi um dia bem difícil. E eu ainda não tô 100%, ainda tô com a dorzinha e tal, mas vim aqui responder as perguntinhas que eu pedi pra vocês deixarem lá no meu Instagram e também dar um recadinho bem importante pra vocês. Primeiro, não sei se vocês notaram, eu tô com a roupa, lembra da blusa que eu comprei no brechó de um real? Tem um brechó de um real aqui todo sábado e aí essa blusa eu comprei lá, olha só que linda. E o tecido dela, gente, é aquele tecido que não precisa passar, tá vendo? Muito bom, eu amei. É até bom que eu tô com ela aqui, eu tô nessa posição da sala, que eu vou mostrar como é que tá meu corpo pra poder dar o recadinho pra vocês. Ó, ó, gente. Essa é a minha barriga pós-parto, ó. Esse é o meu corpo pós-parto. Tá quase acabando o meu resguardo, vai fazer, acho que fez 40 dias hoje. Fiz 40 dias hoje? Porque teve mês, teve 31, mês de janeiro. Gente, tô fazendo 40 dias hoje que eu ganhei neném. É uma barriga bem mole, ó. Muita gordura. E eu preciso eliminar essa gordura. Então, a gente vai voltar com o grupo de emagrecimento, muito focada. Claro que eu vou estar sendo acompanhada exclusivamente pela nutricionista por fora. Lá, essa mesma nutricionista é aquela que acompanha a gente lá no grupo. E se você também quiser consultar com ela lá, você também vai ter oportunidade, se você quiser, né, pagar por uma consulta particular. Mas eu vou ser acompanhada por um nutricionista, não vou fazer nada por conta própria, porque eu amamento e também porque preciso manter a minha saúde, né, gente? São quatro crianças pra eu cuidar. Mas o que eu queria falar pra vocês é, a hora é agora, né? Se a gente não levantar e falar, vamos, não vai. Então, eu levantei. Essa semana eu já levantei e falei, agora nós vamos. E bora. Então, eu já tava reeducando, só que agora eu já tô pronta pra falar, é agora. Não tem dia de lixo, não vai ter refeição livre por enquanto. Vou focar pra eu conseguir chegar no meu objetivo, que é eliminar essa gordura da barriga. E eu também vou fazer o programa de diástase 12 semanas pra eu fechar a diástase. Se Deus quiser, eu vou conseguir fechar. Porque eu descobri um programa muito bom aí, vamos ver se vai dar certo. E o que mais? É isso, gente. Se você quiser participar do grupo de emagrecimento de março, junto comigo, a gente vai junto nessa. Eu vou estar compartilhando o diário da dieta em vídeo pra quem tá lá no grupo. Então, eu vou gravar toda a minha semana, minhas refeições, eu vou estar postando pra quem tá lá no grupo. Ao invés de postar aqui no canal, eu vou postar lá no grupo. E a gente vai interagindo por lá, postando refeição e tudo mais. Então, o primeiro link aqui da descrição, você faz a inscrição. E as inscrições são vagas limitadas, tá? Porque se eu colocar muita inscrição, liberar muito o grupo, fica muito difícil de comunicar. Porque fica muita gente no grupo, tá? Então, já garante sua vaga. Porque depois que fecha o grupo, não dá pra entrar mais. Beleza? Esse era o recado. Agora, vamos responder as perguntinhas. Não sei se vocês notaram. Eu tô com o meu cabelo grande. Ele tá cacheado e já tá grande. Se tivesse feito uma escova, nossa. Cresceu muito o meu cabelo, gente. Vocês perguntam se eu continuo usando os produtos da Nanolime. Sim, eu continuo usando os produtos da Nanolime. Eu só não tenho mais aquela parceria de ter o cupom de desconto e tudo mais. Bom, eu mesma pedi pra sair desse tipo de parceria. Porque eu tava ficando muito atarefada e ansiosa. Então, eu continuo usando os produtinhos, só que na forma de permuta. Eles me mandam os produtos, eu continuo usando, continuo indicando pra vocês. Eu só não tenho mais aquele cupom em que cada compra gerava alguma coisa, assim. Eu ganhava uma comissão. Não tenho mais esse cupom, que foi por escolha minha. E a Dani foi super, nossa, compreensiva, super maravilhosa comigo. Então, continuo usando os produtos da Nanolime, tá, gente? Então, se vocês quiserem comprar, eu super indico. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Agora, vamos pras perguntas. Vamos ver se eu vou... Vou responder as que não tá repetida, tá, gente? Agora, tem uma pergunta aqui que eu fiquei chateada, hein? Ah, eu não sei, mas eu fiquei chateada. Vocês vão falar que eu vou tá exagerando, mas eu fiquei. A Maria Carolina, dá dicas de como criar uma rotina noturna com as crianças. Quanto cochilinhos no dia e quais horários? Cochilinho do dia com a Yasmin, eu ainda não consegui regular isso, entendeu? Hoje, por exemplo, foi muito difícil. Eu precisava que ela dormisse hoje pra eu descansar, sabe? Não consegui, gente. Tem dia que ela cochila bem, mas tem dia... E eu percebi que a Yasmin é calorenta. Vocês acreditam? Agora, à noite, eu tava dando um trabalho pra dormir. Eu falei, meu Deus, ela não vai dormir nada. Aí, o Jefferson falou, vou ligar o ar-condicionado. Gente, foi tiro e queda. Ligou o ar-condicionado e ela dormiu. Chocada. Burguesa, né? Além de rolezeira, é burguesa. Vê se eu posso com um negócio desse. Mas sobre rotina noturna, eu tenho um vídeo aqui no canal antigo. Eu acho que eu poderia atualizar. Mas que eu falo dicas poderosas pra você criar uma rotina com o seu filho pra ele dormir sozinho. Que é o que a gente preza aqui em casa, gente. Se eu colocasse minhas filhas pra dormir junto comigo... Meu Deus do céu, eu tava ferrado, né? É quatro. Mas não é só isso. Tem vários motivos que eu optei por não fazer cama compartilhada. E um dos motivos é que eu gosto de ter o meu espaço e eu preciso dormir. Gente, se eu não dormir, eu fico insuportável. Jefferson mesmo fala, amor, você pode ficar com fome. Você não fica metade do que você fica insuportável quando você tá com sono. Gente, é sério. Eu fico insuportável. Se eu tô com aquela dorzinha de cabeça de sono... Tipo, eu fico de cara feia. Eu não consigo ser uma boa mãe. Não consigo ser uma boa esposa. Eu não consigo ser nada. Eu fico insuportável. Então, sono pra mim é uma coisa muito importante, sabe? Então, ainda bem que a Yasmin dormiu. Graças a Deus. Tem muita gente perguntando se eu tô melhor. Gente, foi um dia de rainha. Um dia inteiro no banheiro. Sério. Parecia que eu tava fazendo xixi, mas por outro lado, entendeu? De tão ruim que eu fiquei. Então, eu comi um negócio. Vou contar pra vocês o que aconteceu, né? Não quero falar mal do meu maridinho, mas já falando, tá? Vamos ser sinceras aqui. Eu queria comer fora ontem. E aí, o Jefferson falou, beleza, a gente vai. Come fora. E aí, ao invés de comer hoje, que é domingo, depois do culto, é tão gostoso, né? Comer e tal. Vamos comer, né? No sábado. E aí, gente, eu queria ir em um lugar. Eu não vou falar o nome do lugar que eu queria ir. Eu não vou fazer propaganda grave. Esse lugar, eles têm produtos orgânicos, eles produzem, têm alta qualidade. Tipo assim, ela é em burguesa, né? E as minhas tem que ter aqui a gente puxar. Eu queria ir nesse lugar. E o meu esposo falou, não. Vai ficar lá caro. É um pouco mais caro, gente. Não é tão mais caro. Falou, não. A gente vai ir naquele lugar ali, porque é mais perto de casa. Nem vou falar o nome também, porque deu ruim. É mais perto de casa, é mais barato e tal. O Jefferson ficou mais em cima porque era mais barato. Porque aí, ele deu a sugestão de ir pra outro lugar. Só que era do outro lado da cidade, tá? Lá na Morangueira, gente. A Morangueira é mó longe daqui. Então, eu falei, não, 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 não. Não vou na Morangueira, não. Não vou naquelas regiões lá, não. Muito longe. E aí, eu falei, então, vamos aqui, né? Já que você não quer ir no lugar que eu queria. Gente, fons. Comi, né? Eu não comi tanto. Comi normal, porque gulé é pecado. Não foi pecado de gulé isso, não, tá? Realmente, alguma coisa me fez mal que tava naquela comida. Comi, gente. Quando foi de noite, eu comecei a passar mal. Passei a madrugada ruim. Acordei de manhã, vomitando, diarreia. Só piorando. Peraí que tem um avião voando bem baixinho aqui. Tá. O avião passou. Gente, passei mal. Muito mal. Sério. Foi tenso. Não é tenso mesmo, assim, na base do chá, o dia todo, assim, todos... E aí, pra ajudar, pra piorar, na verdade, a Olivinha ficou dodói também. Então, a Olivinha não tava bem. Aí, ficou eu e ela ruim. Então, alguma coisa que tava na comida fez mal pra mim e pra ela. Agora, vem a moral da história. Vocês lembram que o Jefferson não queria ir no lugar que eu queria, que é um lugar super requisitado, que é orgânico, que tem um monte de coisa que eu gosto, por conta de valor? Então, aí ele teve que comprar um remédio, os remédios pra mim. Só que não podia ser qualquer remédio. Tinha que ser remédio que eu posso tomar, estando amamentando. Então, os remédios mais caros, os remédios que a gente não tinha aqui em casa. E aí, ele foi na farmácia. Gente, ele gastou na farmácia mais do que ele gastaria se ele tivesse saído pra comer num lugar, assim, melhor, que eu gostasse mais, sabe? Então, assim, fico chateada, porque eu passei mal e a comida nem tava tão boa. Não vou falar onde é, tá? Mas, né, tenso, foi tenso. Agora eu vou ficar esperta. Agora eu vou ficar bem esperta. Uma coisa que eu fiquei muito criteriosa é com comida, sabe? Tipo, depois que eu comecei a estudar, fazer aquele curso de gastronomia, que eu fui lá nos restaurantes do Masterchef, eu comecei a ficar criteriosa, respeitar mais a comida, sabe? Ter um pedaço de carne. Vou preparar o melhor com aquele pedaço de carne, vou caprichar naquele pedaço de carne. Porque eu tenho que respeitar a comida, né? Eu tô tendo aquela comida ali. Eu não vou fazer qualquer comida, então sempre eu acho no sentido de respeitar a comida. Agora, quando eu vou num lugar onde as pessoas tacam sazon, caldo quinoa, um monte de condimento, salga as coisas, enfim, faz um negócio de má qualidade, compra ingrediente de última categoria, e aí eu experimento aquilo ali e na hora já falo, vai dar ruim. E foi o que aconteceu comigo ontem. O Jefferson e o Espírito de Pobre dele. Então, tenso. Que fique claro que é um modo de falar, tá, gente? Eu não sou rica, mas eu tô preferindo, ao invés de ir num lugar que eu sei que é muito barato as coisas e eles usam tudo de última qualidade, eu tô preferindo, sabe o que que é? Comprar uma sacola de pão e comer em casa. Eu mesmo fazer uma carne moída, eu mesmo fazer uma janta, eu sei o que que eu tô fazendo, eu vou fazer uma comida caprichada, tá compensando mais. E eu que tenho família grande, né, agora eles tão pequenininhos e tal, mas conforme for crescendo, a gente vai ver que vai compensar muito, muitas vezes vai compensar a gente sempre fazer as coisas em casa do que de fato comprar, né? Então, a gente já vai se, né, eu já tô preparando pra ser essa mãe que faz de tudo, sabe? Faz pizza, faz lanche, faz as coisas em casa, porque além de você conseguir fazer em grande quantidade, você sabe o que você tá colocando ali na comida, né, e você vai colocar um ingrediente bom. Muita gente perguntando se minha sogra não conseguiu vir conhecer a Yasmin, não, minha sogra, como eu falei com vocês, ela tem um monte de criação de animais, ela mora tipo na mini chácara, sabe? Então, ela cria bastante animais pra ela poder vir pra cá, ela tem que deixar alguém cuidando desses animais e a pessoa que ajudava ela faleceu, infelizmente. Então, tá bem difícil pra ela poder sair. Nós que teremos ir pra lá e a gente também não tá podendo, né, viajar e tal ainda, mas assim que der, a gente vai passar por lá. A Samira Félix perguntou se eu assisti o reality, casa ou vaza? Você que queria saber a minha opinião? Então, no meu canal 2 eu tô falando sobre essas coisas, né, mas eu não assisti. Comentem aqui quem assistiu se vale a pena assistir, gente. Outra coisa, além de eu ficar chateada quando eu como uma comida, eu gasto com a comida, ela é ruim, eu fico muito brava quando eu coloco uma coisa pra assistir e é péssima. Eu fico assim, cara, perdi muito tempo de vida, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Tanto que eu tô assim, ó, tem até um filme ali que tá pela metade, que eu tentei assistir. Eu falei, não, eu vou perder muito tempo de vida com essa porcaria desse filme, não. Hoje eu tô meio criteriosa. O meu tempo, filho, o meu tempo hoje em dia é valiosíssimo. Meu paladar também, tanto que eu tô ferrada aqui hoje. Ai, tô ferrada aqui hoje porque eu nunca vi um negócio que não tava bom. A Marcela Supranzetti perguntou como chama minha igreja. Minha igreja é a presideriana do Brasil. É aquela que tem a sarça verde. Tem o desenho de uma árvore verde. Tem em todo lugar do Brasil. Só que geralmente não é aquelas igrejas que tem um monte, entendeu? Quando tem uma na cidade e aquilo ali, sabe? Ela não é a presideriana renovada. Renovada eu acho que é meio pentecostal, né? E ela também não é a presideriana independente. Na verdade, tem pessoas da minha igreja que eram da presideriana independente. O Jefferson era da independente. Mas hoje não são mais. Uma das coisas que fez com que as pessoas, algumas, se esquivassem da presideriana independente foi porque eles começaram a ordenar mulheres como pastora. E a gente sabe, a gente e eu, né? Eu sei, eu já compartilhei com vocês que não existe esse ministério pastorado feminino. Então, fez com que eu procurasse uma igreja o mais próxima da Bíblia possível. É perfeita? É... Não, não é perfeita. Perfeita é só no céu. Mas é uma igreja, graças a Deus, que tem cumprido o seu papel de igreja. Como vocês puderam, né? Vocês estão acompanhando o quanto eles estão me ajudando, o quanto estão me auxiliando, o quanto são... Nossa, o pastor fez discipulado comigo e o meu esposo. Ele estava aqui toda semana. Passava a tarde inteira com a gente, estudando a Bíblia, tratando o nosso caráter, tratando nossas crenças limitantes. Enfim, é uma bênção. Eles são igreja realmente, sabe? Eles agem como igreja tanto no auxílio espiritual, quanto na questão de abençoar, cuidar das pessoas através da caridade. Isso é incrível. E, enfim, gosto muito. A concurseira perguntou, você vai fazer academia quando puder? Não pretendo fazer academia porque eu odeio. Vou falar, eu vou na força da ódio, não quero fazer um negócio que eu sei que eu detesto. Quando eu vejo o povo fazendo academia, eu falo, ixi, meu Deus, que que é isso? Ah, Elayne, a gente não faz só o que gosta, né? A gente faz o que não gosta. Se fosse o caso, faz academia. Só que quando você tem a opção, minha filha, quando você pode escolher entre o iPhone XR e o iPhone 11, quando você pode escolher, você escolhe o 11, né? Mas quando você não tem escolha, você pega o que dá. Então, hoje em dia, a gente não está se limitando mais à academia, né? Hoje você pode fazer pilates, que é o que eu pretendo fazer. Hoje você pode fazer crossfit, credo, também não tenho vontade não. Mas, enfim, você pode fazer outras coisas, sabe? Tipo, natação, dança, tem outros meios de você se exercitar. Mas meu plano mesmo é fazer o tratamento lá da barriga, que é um programa de 12 semanas. E também meu plano é fazer pilates. E eu tenho um terceiro plano, continuar fazendo acupuntura por conta do nervo ciático e pilates também pro nervo ciático. Mas, o que era o plano? Ah, tá. Meu plano é, depois que as coisas, né, que eu puder fazer atividade física, é comprar uma bicicleta ergométrica pra ficar, fazer dentro de casa. E uns pezinhos pra eu poder fazer uns exercícios dentro de casa. Porque eu detesto a academia, detesto aquele ambiente gelado, com ar-condicionado, estourando, com aquele tum, 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 tum. Aquele barulho me irrita, não gosto. E eu também não gosto do ambiente, porque eu sou muito... Ah, vou falar. Sou muito julgadora, eu fico prestando atenção nas coisas, entendeu? Eu não consigo fingir que... Se eu vou na praia, eu fico olhando pro povo, assim, eu fico assim, meu Deus. Do nada o velho levantou lá, mostrando a bunda pra mim. Aí passa a menina lá e, tipo, eu não consigo, gente. Eu fico olhando, então é melhor não ir, né? A menina me fala assim, o seu olho peca. Né? Melhor você arrancar o olho. Eu não quero arrancar meu olho, então eu não vou pra academia. Chega lá, eu fico vendo as pessoas abaixando, as pessoas no espelho. Aí eu fico assim, ah... Nossa, sabe aqueles caras se achando? Eu fico, ah... Eu fico assim, entendeu? Aí eu tô raciando aí, trata o seu caráter ou você some da academia. Eu tenho que fazer as duas coisas. Mas falar pra vocês que eu não fico olhando, eu reparo. Eu reparo muito. Então, né? Melhor evitar. A Kátia Marisa perguntou qual creme eu tô usando na barriga. Eu tô usando creme normal, hidratante. Mas eu vou comprar um creme específico pra barriga agora, sabe? Eu tava... Hoje eu passei uma tarde, assim, dando uma pesquisada no que eu poderia usar na minha barriga e tal. Eu fiz uma listinha de umas coisas ali. Vamos ver quanto vai custar, né? Mas aí eu vou compartilhando com vocês nos vlogs, quando eu for usar. A Olivia ama passar as coisas na minha barriga. Então, a Olivia vai estar presente. A Janaína. Com tantos filhos na sequência, você ainda consegue ter tempo pra você? Tempo sozinha, sozinha? Às vezes eu tenho à noite, né? Mas às vezes eu tô tão cansada que eu nem penso nesse negócio de tempo. Mas eu tenho sim. Na hora que eu durmo. Na hora que eu tomo um banho. Tem hora que eu separo um tempo pra pintar as unhas. Essas unhas aqui foi eu que fiz. Tô... Que eu agora separo pra, tipo, eu ler uma mensagem. Pra agora costurar, né? Que eu venha a máquina. Consigo sim. É só ajustar certinho na rotina que consegue ter. Só que meus filhos são pequenos. Então, eles demandam muito da minha atenção. Então, não é aquele tempo assim... Uh! Partiu, né? Pro Pilates. Duas da tarde. Não dá. Então, tudo muito contadinho, calculadinho. E meu esposo, meu parceiro, tá junto comigo. A gente calcula tudo certinho pra dar certo pros dois. A Deia Santos perguntou se eu sou dizimista. Sou dizimista desde meus 16 anos até hoje. Graças a Deus, o Senhor me abençoou e tem me abençoado pra eu conseguir entregar o dízimo. Porque o dízimo é o... Eu devolvo aquilo que eu já ganhei, né? Eu não dou aquilo que eu não tenho. Então, graças a Deus. O dízimo é o dinheiro que eu entrego com mais felicidade. Sabe? Você vai pagar uma conta, você fala... Meu Deus, que caro. Uns juros, né? Fica bravo. Mas o dízimo eu entrego com alegria. Porque eu sei que eu tô entregando porque eu recebi. Então, o dízimo me ajudou muito também a ter a questão dos cálculos da educação financeira. Enfim, maravilha. Eu amo ser dizimista. Bom, gente. Eu tinha falado pra vocês que tinha uma pergunta que me irritou, né? Tem uma pessoa que perguntou assim, nem vou falar o nome. Você tá grávida? Hã? Quê? Gente, sério. Eu tava com ânsia de vômito nos stores e passando mal, né? Quando a pessoa fala que tá passando mal, tá com enjoo e tal. Quando é uma pessoa mulher, todo mundo sujeita que tá grávida, né? Mas nem sempre, tá, gente? Às vezes as pessoas só passam mal. Mas no meu caso, eu achei, assim, absurdo esse tipo de pergunta. Porque eu acabei de ganhar neném. Estou de resguardo ainda. Meu resguardo não acabou. Porque o resguardo é 45 dias. Então, meu resguardo vai acabar só em março. Prato do meu aniversário. Olha que maravilha. Falar pra você. O que difere esse resguardo dos outros? No da Mariana, eu tava tão mãe de primeira viagem, tão sofrida, tão complicada a minha vida, que eu nem lembrei, assim, de que eu era mulher. Fiquei, assim, focada na questão de deixar. A criança vai ter que sobreviver. Eu tenho que fazer esse ser humano sobreviver. E eu tava tão mal, com baby bruce e tal. Tipo, passou 60 dias, assim. Opa! É mesmo? Eu sou mulher também, né? Preciso namorar meu esposo aí com 60 dias que a gente voltou a ter relação. A Olivia, eu acho que foi mais ou menos isso também. Acho que foi uns 45, 50, 60 dias. Por aí. Não teve aquele negócio de, ai, nossa, quando é que vai acabar? Não. Foi assim, passou também. Aquela rotina puxada também. Duas crianças, só ia meu esposo. Agora, do Ethan. Ai, do Ethan, eu fiquei bem mal do parque normal. Fiquei bem dolorida. Tipo, você ficava com medo. Falar, meu Deus. Como é que vai ser quando eu voltar? Será que vai voltar ao normal? Então, assim, deu tanta hemorróida. Fiquei tão lascada que eu falei, gente do céu. Fiquei trabalhando com medo. Então, eu também não sentia vontade. Mas, da Yasmin, gente. Da Yasmin, falar pra vocês. Que se eu não preocupasse com a minha esposa que eu ia chegar. Se eu não preocupasse com a minha saúde, eu tinha quebrado o resguardo. Tanta vontade que me deu, sabe? Nossa, quando eu voltei a dormir com a minha esposa, a gente não tava dormindo junto, na mesma cama. Eu tava dormindo na cama do lado. Por causa do nervo ciático. Fora que eu já vinha doente na gestação. Então, assim, acumulou tudo. Se eu fosse seguir os desejos da minha carne, eu tinha quebrado com 17 dias. Mas, não. Falei, vou continuar aqui, firme e forte. Obedecer ao médico. Obedecer a Deus. Porque também na Bíblia tinha o resguardo. Porque pode dar problema na próstata do homem. Pode dar problema no útero da mulher. A placenta ainda tá, tipo, o local que foi arrancado a placenta, ele fica machucado. Tem que cicatrizar. Então, várias coisas. Então, assim, é impossível estar grávida. Porque, né, não acabou. Os resguardo ainda. Chegou, Fouquinho? Cadê a sacolinha do açaí? É quando... Enfim, gente. Vou encerrar por aqui. Lembrando vocês que, ó, tá aberta as inscrições pro grupo de emagrecimento de março. Então, corre lá pra se inscrever. Vamos juntas na nossa melhor forma. Sério, quero muito eliminar essa gordura toda. Porque eu me sinto como se eu estivesse presa num corpo que não é meu, sabe? Sabe com os quilos mortais? Claro que eu não tô daquele jeito. Mas você vê a pessoa, assim, aquele corpo. Você olha nos olhos da pessoa, parece que ela tá presa dentro daquele corpo. É eu com o meu corpo. Tipo, assim, eu tô... As pernas muito grossas. Tipo, fica raspando uma na outra. Tipo, eu não tô me sentindo como se eu estivesse presa num corpo que não é meu, sabe? Que tem que... Tá muito grande. É essa sensação que eu tô tendo. Então, eu quero focar. Vamos juntas, tá? Então, link aqui embaixo. Não sai daqui sem clicar no gostei. Tchau. Tchau. Agora é minha vez.